Você Brunca de Amar Você é a pessoa errada E agora tanto faz Onde você pisa, baby? Não nascem flores jamais Não nascem flores jamais Não tem que dizer nada Nem tentar me segurar Não faça promessa, nem vem com essa Eu tô fora dessa Nada vai me prender Você é a pessoa errada E agora tanto faz Onde você pisa, baby? Não nascem flores jamais Não, não Não nascem flores jamais Não nascem flores jamais Não nascem flores jamais Baby, eu já te disse Você tá errada Amar assim não dá certo Cara de fútil, jeito de fácil Da boa furada Da boa furada Você é a carta marcada E agora tanto faz Onde você pisa, baby? Não nascem flores jamais 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 Não nascem flores jamais